Antes o meu coração tocava só pra cira Antes é que o meu cordão batia só pra cira Ela era tão bonita que ensandescia a tropa Evocava o meu olhar que obtava sua forma Mas quando apertava a tecla nunca trocava a nota O encanto bateu botas e eu vazei daquela festa Agora o meu coração toca pra regir Agora é que o meu cordão bate pra região Ela é a moça certa carregando aquela tocha Recitando poesia ensinando seu cabelo Mesmo sendo tão prolímpica, indigna de nota Quando eu contava a nota e eu fugi como uma besta Agora o meu coração toca no vazio Agora o meu coração não queima nem pavio Não existe data certa, conta ou alguma reza Agora o meu coração toca no vazio Não existe data, conta ou alguma reza O meu coração toca no vazio O meu coração que me desce Não existe data, conta ou uma reza Do meu coração que me desce Não existe data, conta ou uma reza Agora a gente se me desce Agora eu vou falar Eu vou cantar pra cantar Agora eu vou falar Eu vou falar de cantar Eu vou falar de cantar Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra cantar